Oi! Tudo bem, gente? Olha só, mais uma semana começando, segunda-feira. Como foi o final de semana de vocês? Todo mundo em casa, né? Com todas as orientações aí da Proi, de Amazon, máscara, álcool em gel, mãozinha lavada, todo mundo guardadinho. Pois é, mais uma semana começando e temos mais um assunto novo aí pra vocês, né? Quem consegue imaginar que assunto é esse? É um assunto, inclusive, que tá correlacionado a um dia da semana passada. Então, vamos lá? Vamos que vamos! Nosso iduai aqui pra vocês, né? Nossas raízes, vamos falar agora sobre os povos indígenas. Olha a foto que a Pró trouxe aí, que bacana, colorida pra vocês. Bem, colorida, né? Obviamente que vocês já ouviram falar sobre os povos indígenas, né? Sobre a chegada dos portugueses. E nada de desenvolvimento do Brasil aqui, tá? A chegada dos portugueses ao Brasil e que aqui encontraram os povos indígenas, né? Vamos falar aí, no decorrer dessa semana, sobre várias coisas. Sobre esses indígenas, sobre a cultura deles, né? Sobre música, alimentação, sobre trabalho, sobre várias coisas. Então, vamos aprender várias e várias e várias coisas, tá? Nossa aula de número 19, né? Dia 26 do mês 4 de 2021, A nossa área de conhecimento hoje é o quê? Em linguagem. E vamos continuar aqui com a Pró Maria, com vocês. E ambas estamos acompanhando aqui, firme e forte. Né? Vamos dar 100 e 100 aqui. Bom, ao contrário do que sempre pensamos, do que os livros contavam, contavam, tá, gente? Porque, ó, ideia do passado, nada a mais disso aqui. Os portugueses não foram os primeiros a povoarem, né? O Brasil. Pois havia habitantes nativos aqui. Quando os portugueses chegaram, né? Aqui no Brasil já existiam os indígenas, que já moravam, já habitavam o nosso país, todo o continente americano. E que tinham, na verdade, sua religião, costume. E aí os portugueses chegam, como aparece nessa imagem, né? E aí os índios, indígenas, porque a palavra índia, se eu só começar a falar tudo com vocês, é uma palavra que não se usa mais. Por quê? Porque índio é de quem nasceu na índia. Indígena são os primeiros povos brasileiros, certo? Então vamos lá. Então aqui vem mais os indígenas, né? E os portugueses nesse encontro aí, que está datados em 1500. Tem um tempinho já, né? Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas, né? Fazendo referência à índia, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado. Então, o que foi que aconteceu? Uma historinha rápida e simples aqui pra vocês. Os portugueses que moravam lá do outro lado do mundo, né? Resolveram sair pra ir às índias. Conta a história desse livro, né? Conta. Mas, com o passar do tempo, foi se descobrindo que a coisa não foi bem assim. E aí eles saíram pra ir às índias. E aí, dizem que pegou a infestagem, eles se perderam e vieram parar no Brasil. E quando chegaram, eles encontraram os habitantes do nosso pai. E aí, resolveu chamar essas pessoas de índios. Porque eles estavam indo para as índias, né? Mas a gente sabe hoje que são chamados de indígenas. Certo. Mas a história não foi bem assim. Os portugueses não se perderam, não vieram assim. Então, ah, eu não sei por onde eu estou indo, né? Mas, com o passar do tempo, precisam estudar a história. E vão aprender muita coisa sobre esse fato histórico, né? Que mudou aí a cara desse território que a gente chama de Brasil. Ah, pra não vai se aprofundar nisso, porque ainda não é o momento. Aí temos mais, né? Uma imagem de pessoas indígenas. Então, vamos lá. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, buscou-se o primeiro contato com os latidos, né? Para conhecer-se melhor a região e suas riquezas. Olha só. Por que que eles iriam saber das riquezas? Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não vieram só para conhecer esse novo mundo que eles chamavam Brasil, esse território brasileiro de novo mundo. Eles vieram para explorar. Explorar quando? Eles levaram o quê? Ao Brasil, como vocês já ouviram. Levaram vários minerais. Que minerais? Ouro. Eles vieram aqui. Olha, quem é uma terra rica? Vamos levar. E começaram a explorar o Brasil, certo? E também a escravizar esses índios. E aí, o Brasil começou a ser formado a partir disso aí. Bom, os habitantes das comunidades indígenas, né? Até o ano de 1500, no momento do primeiro contato com os europeus, a gente está falando aí do ano de 1500 como o primeiro contato, porque historicamente, na verdade, na maioria dos livros que são disponibilizados para vocês, eles trazem a data de 1500 como esse primeiro formato, certo? Mas, existem relatos de que houve contatos anteriores a 1500, certo? Tá. Quando esses porrugueses chegaram aqui, olha que curioso, possuíam 1400 povos. E quando a própria boca fala indígena, vocês pensam que são o quê? Todos iguais. Mas, não é bem assim. Da mesma forma, né? Que a nossa cidade aqui é formada de vários bairros, e que cada bairro, na verdade, tem uma característica. Porque a gente pensou ao Nordeste, o Nordeste tinha em vários lugares, cada lugar tem uma característica. Os indígenas também, eles eram o quê? Ó, povo, ó, povos. E cada povo desse tinha a sua característica, né? E juntando esses 1400 povos, se aproxima a um quantitativo de 3 a 5 milhões de indígenas. 3 a 5 milhões. É muita gente. Só que, aconteceram coisas que a gente vai estudando aqui no decorrer, e que a própria dizia o que aconteceu, a própria diminuída tanto a quantidade desses indígenas. Tá? Preocupante, a gente, no princípio, desculpa, começar a pensar o porquê de fato que essas coisas aconteceram. E se isso é certo, e se a história sempre foi contada de uma forma certa, né? Então, vamos lá? Bom, as comunidades indígenas possuíam, e ainda possuem, características diferentes. Lembra que a Pró falou que, ó, eram vários povos, e cada um desses povos tinha o quê? Característica. Começando pela língua. Então, o idioma, que é o que a Pró chama aqui de língua, esse idioma, ele não era comum a todas as tribos, né? Então, assim, as tribos, elas tinham que ir línguas diferentes, de tão poucas, as que a gente conhece hoje em dia. Essas comunidades também apresentavam e ainda apresentavam diferentes práticas culturais, diferentes crentes e diferentes ritos religiosos. Lembra que a Pró falou com vocês, né? Agora, olha só, eram povos diferentes, culturas diferentes, crenças diferentes, não é isso? Ritos religiosos diferentes. Então, cada um desses povos, cada um desses povos, na verdade, cada um dessas tribos, eles tinham o quê? Características próprias, né? E a gente vai vendo de algumas aqui no decorrer dessa semana com vocês. Bom, um breve levantamento de alguns povos indígenas que habitam ou que já habitavam o território brasileiro, né? E aí tem o nome de vários desses, né? Agora, falar alguns, vai falar pausadamente, que é para ajudar a Anderson, né? Na tradução, na Ará, Uepê, Avá, Canoeiro, né? E aí a gente tem também vários outros, Pataxó, que já é o mais conhecido de vocês, né? O Pataxó. Já tem o Ximu, tem o Xavante e vários outros, né? Aí fica a critéria de vocês pesquisarem os outros nomes ou não. Então, olhadinha, olha a distracurisidade. Pera aí que na Bahia tem algum desses aqui. Olha, a prova dá uma dica. Tem. E pertinho a gente, né? Então, vamos lá. Os povos indígenas eram divididos em nômades e femininos. Para quem não sabe o que é nômade, é quando você não tem uma residência fixa, né? Tipo os ciganos, né? A maioria dos ciganos, quase a totalidade deles, eles são nômade. Por quê? Eles não fixam moradinho no lugar. Eles vão o quê? Mudando a sua residência. Mudando onde eles moram. E no caso dos índios, eles eram ou nômade ou seminômade. Por quê? Eles viviam da natureza e tinham esse deslocamento. Por quê? Porque eles dependiam do meio ambiente para sobreviver. Eles viviam ali, aí usufruiam dos bens naturais, né? Depois, pronto, tinha que deixar a terra descansar. Eles iriam para um outro lugar, né? Eles se deslocavam constantemente de uma região para outra até o esgotamento dos recursos vegetais e animais disponíveis. Ou seja, deslocavam-se à procura da pesca, da casa e do pequeno produtivo para sobrevivência. Então, eles faziam essa mudança de endereço para respeitar a natureza, né? Então, eu parei aqui porque eu estou vendo que a natureza já não está produzindo tudo aquilo que eu preciso. Vou deixar ela descansar e vou para um outro lugar. E aqui na imagem é justamente isso. Eles estão, na verdade, procurando... O pessoal aí da Associação Rural sabe muito bem. É uma espécie de... Não é sisal. É a folha da palmeira para poder trançar e fazer bolsas, cordas, que eles vão utilizar ou para poder pescar, ou para poder levar na casa, ou para fazer esteiras, né? Que também é uma característica que a gente... É um costume que a gente adotou dos indígenas. Grande parte dos povos indígenas moravam em aldeias, que são pequenas comunidades, né? E aí, essas aldeias, eles tinham uma rotina de vida, né? De respeito mútuo e tudo bem organizado. Os povos indígenas possuíam uma organização política, mas, obviamente, não tão complexa como a dos não índios, eram os lãs indígenas. Por que não tão complexa? Porque a nossa formação política é mais do quê? Vereador, da faculdade estadual, da faculdade federal, governador, prefeito, senador, presidente. Para eles, não. Existia o quê? O capítulo, o pajé, e outros membros de apoio. Então, não é tão complexa como a nossa, mas é o quê? Uma organização política que, com si, ona. Certa? Bom, vamos à nossa atividade, né? Atividade de segunda-feira, linguagem, leia o texto. Povos indígenas. E aí tem um desenhozinho para ir para vocês a atividade. Bom, mas, como de costume, minha prova é falar com vocês sobre a atividade. Lembrando, a atividade é o área da Secretaria de Educação. E não é obrigatório o uso dessa atividade com vocês. O professor de vocês, como a docente está linda, ele vai analisar o contexto da turma e vai dizer se ele vai utilizar ou não. Se ele vai utilizar essa atividade ou se ele vai passar uma outra para vocês. Certo? Então, vamos fazer aqui agora com a dona Maria. E mais, você aí pode fazer essa atividade com... Uma outra atividade com o seu professor. Traz um texto que fala sobre a chegada dos indígenas no Brasil. fala sobre os povos indígenas, a quantidade de povos indígenas. Fala sobre o sexo, sobre o VGR. Fala sobre as línguas que... São várias línguas que foram identificadas aí no Brasil. E aí é um texto que é um pouquinho maior e é para mim não irá fazer a leitura com vocês. Por quê? Dessa vez, a prova vai deixar que vocês tentem. Porque se a prova estiver aqui fazendo a leitura, fica meio que... Irmãozinha bem, já dá para vocês. Então, agora é a hora de vocês tentarem. Tentem fazer a leitura. Não conseguiu? Chama um adulto. Chama um responsável, né? Chama um irmão mais velho, um filho mais velho que mora com você e tentem fazer a leitura. Certo? Após a leitura do texto, aí você vai vir para essa atividade aqui e responder. Letra A. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram alguns habitantes que aqui moravam. Quem eram esses habitantes? Se você sabe, a prova falou assim sobre eles. Quem eram? A prova até falou, olha, alguns deles eram chamados assim, mas hoje é melhor que vocês chamem assim. Por isso, por isso, por isso. A prova explicou. Logo é isso que eles pediram. Letra B. Por que eles receberam esse nome? Hum, a prova também deu essa deixa aqui, deu essa dica. Por que eles receberam esse nome? Os portugueses que estavam lá da Europa, do outro lado, saíram de lá, olham as embarcações, e vieram aqui para o Brasil, para o nosso território. Mas por que eles chegaram aqui? Né? Bom, mas nas comunidades, é gracioso, mas nas comunidades indígenas, normalmente, haviam duas figuras muito importantes. quais são elas? E o que cada um fazia? A prova, inclusive, falou sobre isso aqui, quando ela falou sobre organização política, né? Que, obviamente, existiam as aldeias, dentro das aldeias existia uma organização política. E o que seria essa organização? Um líder. Existiam dois tipos de líder, né? O líder, que era o chefe, né, de todos, e existia o líder religioso, que era aquela pessoa, ó, tem alguém doente, a pessoa que faz os rituais, porque a gente tem que entender e respeitar que estamos alunos de uma cultura diferente da maioria de nós, certo? Por que toda a família maioria? Porque no município de Vila de Santana, pode ser que agora a próxima está falando para um indígena. Então, para a maioria dos milhões, é uma cultura, o quê? Diferente. Mas o fato de ser diferente não quer dizer que não deva ser respeitado, certo? Porque se a gente quer que a nossa cultura seja respeitada, a gente precisa fazer o quê? Respeitar a cultura do outro, né? Vamos lá. O que a terra representava para os indígenas? A própria também falou sobre isso aí durante a nossa aula. Quando esses indígenas, que eram nômades, lembra que a própria falou que era um grupo nômade, que era aquele grupo que ele ia saindo, né? E aí, por que ele faria? Existia esse respeito à natureza? Será que os indígenas respeitavam a natureza? Será que existia esse respeito mútuo? Será que eles iam, ficavam ali, exploravam, derrubavam as árvores, faziam queimadas? Será que era vindo essa pegada? Ou será que existia um respeito? Eles deixavam a terra descansada no seu tempo. Então, essa é a o pensamento que apropria para essa letra B, que a terra representava para os indígenas. Letra E. Você concorda que os povos indígenas devem ter garantia de suas terras? Por quê? Qual o documento que dá a ele essa garantia? Está lá no texto. Você concorda que os povos indígenas devem ter garantia sobre suas terras? Aí a gente vai voltar lá para o início, quando a própria falou olha, quando os portugueses chegaram aqui até aqui, ao território, ao outro mundo que eles chamaram de novo mundo, os indígenas já estavam aqui. E aí ele perguntou para ele, se já existia alguém aqui, quem chegou teria que ter feito por quê? Teria que ter agido da forma que os portugueses agiram, porque isso valia uma vez bem respeitado. E eu fico a reflexão aí para vocês, certo? E por hoje, por agora, por essa aula, é só. Não esqueçam que a linha dações da prova, certo? De lavarem as mãos, de lavarem direitinho, entre os dedos, lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. E nosso garoto propagando álcool em gel, agora lá anda, usem álcool em gel, usem máscaras que não tenham aí bem guardadinhos, bem protegidos para a nossa volta à aula, né? Quando a gente voltar aí a se encontrar, poder dar aquele abraço bem forte e bem apertado. Mas, por enquanto, estamos aqui virtualmente e a próxima, mais uma vez, mando um beijo para vocês e até a próxima, né? A nossa parceria aí para a Maria que anda só com você. Cheira um beijo no coração.